O vídeo de hoje é chocante, mas eu sinto que a Terra precisa ser avisada. Mike Zukowski é um policial encarregado de cuidar de uma inteira área florestal no Colorado, nos Estados Unidos. E ele estava investigando um caso seríssimo de mutilação de vacas e cavalos. Isso nunca tinha acontecido na região do Colorado, mas isso era muito comum na região central dos Estados Unidos. Porque nessa região já foram encontrados milhares de vacas e cavalos deitados pelo lado esquerdo do corpo, com os órgãos 100% removidos e com cortes cirurgicamente precisos em formato circular. Além disso, esses animais também foram encontrados 100% drenados de sangue, o que significa que o sangue foi tirado do corpo e nenhuma marca foi deixada para trás. Tudo isso começou na década de 60 nos Estados Unidos. Só que foi um fenômeno tão grande, mas tão grande, que na década de 70, uma equipe de policiais regionais do centro-oeste dos Estados Unidos pediram ao governo federal que eles demandassem uma investigação. Então, 70 prefeitos dos Estados Unidos se uniram e demandaram do governo federal essa investigação. O FBI, então, enviou mais de 100 agentes de campo para poder investigar o que estava acontecendo com esses animais. E essa investigação toda durou cerca de 10 anos. Agora, adivinha o que eles encontraram? Nada. Nunca ninguém foi preso, nunca teve nenhuma impressão digital deixada para trás, nenhuma pegada no chão, e essas vacas são simplesmente encontradas do dia para a noite, largadas no meio do pasto. Quando isso começou a acontecer no Colorado também, começaram a suspeitar, obviamente, que isso não estava acontecendo por causas naturais. Mas sim por vocês sabem quem. Quando esse cara, o Chuck, propôs aos superiores dele que esse caso era um caso de investigação alienígena, adivinha o que aconteceu com esse cara? Ele foi demitido. Óbvio. E isso é o que normalmente acontece quando você começa a falar sobre esses assuntos. Se você trabalha em determinado cargo e você fala sobre esse assunto, você é demitido. Se você tem um canal no YouTube, os seus vídeos começam a desaparecer sem nenhuma causa aparente, sem nenhuma explicação. Eu não sei onde, mas eu vi isso acontecendo em algum lugar, eu só não consigo me lembrar em qual lugar foi. Bom, foi então que esse cara, esse policial, o Chuck, ele decidiu virar caçador de alienígenas. Então ele comprou um motorhome bem grandão, encheu o motorhome de aparelhos, colocou toda a família dele e foi começar a investigar esses casos. Ele começou por essas cidades que são famosas em avistamentos e histórias de alienígenas e tal. A família dele não acreditava no que ele estava falando e inclusive a mulher dele era 100% cética sobre esse assunto. Foi então que ele começou a fazer algumas descobertas estranhas. Acontece que a grande maioria dos avistamentos de ovnis nos Estados Unidos acontecem na linha do paralelo 37. A nossa Terra é dividida em vários paralelos e meridianos, certo? Nessa linha do paralelo 37 é onde existe a maior incidência de casos alienígenas nos Estados Unidos. Esse paralelo 37 também ficou conhecido como rota paranormal nos Estados Unidos justamente por esse mesmo motivo. E as mutilações das vacas e dos cavalos também estavam acontecendo ao longo desse paralelo, do paralelo 37. Também por coincidência ou não tão coincidência assim a maioria das bases militares dos Estados Unidos também são alinhadas em cima do paralelo 37. Começando pelo Pentágono, Cheyenne Mountain, Fort Norte e terminando lá em Nevada na área 51. Só que quando Chuck Zulkowski começou a investigar esses casos ele teve, começou a ter reuniões bem esquisitas. A grande maioria das pessoas acredita que quando alguém começa a investigar esse tipo de coisa, fenômenos alienígenas e tal o governo entra em contato com essas pessoas e impede essas pessoas de falarem sobre o assunto, certo? Geralmente a gente pensa que é o governo que não deixa a gente falar, né? Só que se eu disser pra vocês que não o governo não investiga mais esse tipo de fenômeno há muito tempo. Só que o Chuck estava tendo contato, recebendo contato e fazendo reuniões com uma empresa. Que empresa é essa, Carol? E é nessa hora que a nossa conversa fica ainda mais tensa. Robert Bigelow ficou bilionário nos Estados Unidos porque ele é o dono de uma grande cadeia hoteleira nos Estados Unidos. O Budget Suites of America. Mas por algum motivo muito estranho ele colocou toda a fortuna que ele ganhou a vida inteira nessa empresa chamada Bigelow Aerospace. Basicamente o cara que tinha uma cadeia de hotéis agora tem uma empresa de engenharia aeroespacial. Tudo bom? Bom, se você acha que essa conversa está muito estranha você não viu nada, sério, vai piorar e muito. Essa tal de Bigelow Aerospace tem uma parte dentro da ISS, a Estação Internacional Espacial que fica orbitando em volta da Terra. Além deles serem donos de parte de um território dentro da NASA, na Virgínia e na Flórida lá no Cabo Canaveral eles também constroem um tipo de cápsula onde os astronautas podem viver dentro. É uma cápsula, como se fosse uma bolha inflável e eles inclusive têm um projeto muito ambicioso para o futuro que é utilizar essas mesmas cápsulas, essas mesmas bolhas para criar hotéis na Lua no futuro. E esses hotéis serão para pessoas como nós que tiverem muito dinheiro, obviamente mas para que nós possamos nos hospedar na Lua no futuro. Sim, meus amigos, essa empresa existe. Só que essa empresa de hotéis nos últimos 20 anos eles estão trabalhando, investigando OVNIs juntamente com algumas organizações governamentais. Existe um manual para pilotos de todos os lugares do mundo. Para pilotos comerciais, pilotos de aviação executiva e pilotos de frotas, marinhas, aeronáutica, exércitos. Existe um manual. Dentro desse manual está escrito que qualquer avistamento de OVNI que qualquer piloto do planeta faça. Ele não deve reportar nem para a torre de controle do aeroporto. Ele não deve reportar nem para a companhia aérea para quem ele trabalha. É óbvio, senão ele vai ser demitido. Mas sim, ele deve reportar imediatamente para essa empresa de hotéis Bigelow. Bom, a Bigelow pega toda essa informação e envia agentes especializados em campo e no ar para realizar uma investigação ainda mais precisa sobre o que está acontecendo nessa região. Então, o que acontece é que nosso amigo Chuck Zulkowski começou a receber agentes da Bigelow na porta da casa dele. E se eu continuar falando sobre esse assunto em breve, quem será procurada por eles sou eu. Bom, se eles vierem aqui eu faço um chazinho com eles e gravo tudo. Bom, essa história toda foi se desenrolando desenrolando até chegar em Roswell no estado do New Mexico, nos Estados Unidos. Se você conhece a história de Roswell você sabe o que eu estou falando. Agora, se você nunca ouviu falar a história de Roswell eu vou resumir elas aqui para você rapidinho com algumas informações extras. Embora toda essa história tenha sido encoberta por anos a realidade que aconteceu nessa cidade é bizarramente fascinante. Em 1947, a primeira base nuclear americana foi construída em Roswell com o nome de Walker Air Force Space. Essa base nuclear começou a rastrear um objeto não identificado no meio de uma tempestade. Aquilo que estava sendo rastreado, seja lá o que for foi atingido por um raio dentro dessa tempestade e caiu no chão causando um impacto que espalhou uma espécie de metal não identificado por exatos 247 quilômetros quadrados. Essa coisa que caiu em Roswell caiu dentro de um rancho da cidade e óbvio, o dono do rancho pegou o telefone e a primeira coisa que ele fez foi ligar para o xerife local. O xerife local ligou, entrou em contato com a Guarda Nacional Americana e com a Força Aérea Americana. Em poucos minutos, a cidade de Roswell foi tomada pela Força Aérea, pelo Exército, pelo FBI e por tudo quanto é mais pessoa que você quiser imaginar na tua vida. Esses pedaços do metal desconhecido que explodiram com a colisão na Terra eles espalharam o que eles chamam de debris. Debris é tipo pequenos pedacinhos, sabe? Foligem de metal. Nessa foligem continha uns aeroglifos, umas escritas muito esquisitas que não são da nossa civilização. A equipe que chegou na cidade de Roswell recolheu peça por peça desse material e colocou uma notícia no jornal sobre o que tinha acontecido. Na notícia dizia temos em posse a primeira nave alienígena do mundo. Duas horas depois desse acontecido eles pediram para cancelar toda essa notícia de jornal. Milhares de cópias de jornal foram recolhidas porta a porta na casa das pessoas nessa cidade. Eles pegaram tudo aquilo que eles tinham, todos aqueles pedaços de metal, mas o jornal, a porcaria toda que tinha ali naquela cidade colocaram dentro de um avião. A primeira parada desse avião foi em Dallas, no Texas onde eles fizeram uma foto em estúdio falando que aquilo que tinha caído em Roswell na verdade era um balão meteorológico. Todas as pessoas envolvidas no caso, todas, o fotógrafo, a pessoa que tirou a foto, a pessoa que estava na foto disseram que era mentira, que era uma foto feita em estúdio. E essas pessoas envolvidas tiveram que mentir sobre o que tinha acontecido. Em todo caso, o destino final desses materiais recolhidos, adivinhem para onde foi? Para a área 51. E permanece lá até hoje. Qualquer motivo que seja que a Força Aérea Americana tenha para não liberar para o público esses assuntos, um pouquinho antes das eleições americanas, a Hillary Clinton estava no programa do Jimmy Kimmel. E ela estava dando uma entrevista falando sobre a campanha dela e ela disse que a primeira coisa que ela faria se fosse eleita era liberar essas informações de OVNIs para o público geral. Agora vocês já sabem por que Hillary Clinton não ganhou a eleição. Todos os presidentes americanos que tentaram liberar essa informação para o público foram impedidos de alguma forma. Jimmy Carter, Ronald Reagan, o Bill Clinton tentou liberar essas informações e, óbvio, a Hillary Clinton disse que iria liberar esses assuntos. Já o Donald Trump, a gente não sabe mesmo. E eu vi alguns dos documentos desse arquivo e todos os documentos até hoje, passado mais de 60 anos, nenhum dos documentos sabe exatamente que tipo de material era aquele que caiu em Roswell. Depois de todas essas explicações que eu dei e depois de tudo que eu falei sobre o Paralelo 37, tudo nos leva a crer que existem muitas coisas que estão escondendo da gente. Porque a realidade é que toda vez que alguém alega acreditar nessas coisas, a pessoa é tida como louco. Todo mundo que fala sobre esses assuntos é louco, não é? Um respeitado policial, xerife, delegado, não pode falar sobre esse assunto sem que ele tenha enlouquecido e ele é demitido. Um jornalista não pode falar sobre isso sem ser ridicularizado e ter a musiquinha do Arquivo X tocando atrás dele. Nenhum cientista pode investigar esse assunto sem que a Robert Bigelow, aquela empresa que eu contei pra vocês, bata na porta dessa pessoa. E todas as pesquisas científicas que comprovam que algo visitou realmente o nosso planeta, desapareceram. Vocês que têm mais ou menos a minha idade e que me assistem de 25 a 30 anos, vocês repararam que antigamente, quando a gente era criança, passava direto vários casos na televisão sobre isso e que hoje em dia ninguém fala mais absolutamente nada sobre esse assunto? Ou será que foi só eu que reparei? Antigamente, até uns 10 anos atrás, a gente não acreditava nessa hipótese de existir vida fora do planeta Terra. Por quê? Porque a gente achava que os outros planetas, as outras galáxias, elas eram muito distantes e que a gente nunca ia conseguir chegar nelas. Só que a próxima centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, que tem toda uma galáxia cheia de planetas, ela será atingida pelo homem em 40 anos. E isso não é tão distante assim da data de hoje. Inclusive, pra ciência, esse tempo não é nada. Mas agora eu vou contar pra vocês a maior de todas as bombas desse vídeo. Sério, é por isso, é por essa frase que eu fiz esse vídeo. A Igreja Católica, ou seja, o Vaticano, a sua maior autoridade, recentemente divulgou uma nota dizendo se descobrimos uma vida em outro planeta, isso não afetará a doutrina católica. Do que será que o Vaticano tem medo, hein? Será que eles têm medo que descubram que toda aquela historinha que eles inventaram a vida toda é uma mentira? Eu acho que eles estão apenas se precavendo do que está por vir, sabe? Tipo, estão tirando o deles da reta. Por assim dizer. Mas aí que está a grande questão. Alguns dias atrás, na semana passada, a marinha americana liberou isso. Ou seja, os arquivos já estão saindo do controle. Até da Bigelow. Quanto tempo vocês acham que demora pra tudo isso que a gente conhece e tudo isso que a gente acredita cair por terra? E você? No que você acredita? Comente aqui, deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal se você for novo e muito importante. De onde veio tudo isso, tem muito mais, tá? Mesmo sendo proibida de falar. Ah! Isso é não. Eu falo no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém.